A Globo exibe o filme, Capitã Marvel, na temperatura máxima, deste domingo, 17, às 12 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Capitã Marvel é uma alienígena crei, que se encontra no meio de uma batalha entre seu povo, e os cruz. Com a ajuda de Nick Fury, ela tenta impedir uma invasão na Terra, descobrir os segredos de seu passado, e pôr um fim ao antigo conflito. Com a ajuda de Nick Fury, a gente se vê no meio de uma batalha entre seus amigos, e a gente se vê no meio de uma batalha entre seus amigos.